Começou a live, gente. Vê se começou a live. Nossa, hein? É, vê se está vivo aí. Olha a legiridade que eu troco de arma. Nossa, sim, eu quero. Então, galera, estamos em lives? Sim, estamos em lives. Só que se eu ver, eu vou precisar sair da tela do Forte LED. Oi. Oi. Eu estou onde você estava, apesar de eu suprimir. Estou perto aí. Estou na quadra. Estou subindo a quadra. É, subindo a quadra. Espera aí, galera. Vê quantas pessoas estão assistindo agora. Rapidinho. Nenhuma pessoa está assistindo agora. Vai só sufrir. Compartilha lá no vídeo. Hashtag. Compartilha tudo. Você que está com o WhatsApp mais perto, pega o link do vídeo. Ah, é verdade. Ah, então, galera. Se vocês... É bom que o Matheus lembrou isso, para vocês compartilharem, tá, galera? Para os 40 inscritos verem eu jogando aqui o Forte LED. Estou indo, estou quebrando até as coisas aqui. Compartilhou no grupo já? Mano, lembra. Compartilha, tá, galera que está assistindo. Mandou lá. Compartilhou. E dá like. E dá like. Compartilhou. Estou dançando, moleque. É. Mano, eu estou dançando. Por quê? Por quê? Por quê? Você perdeu vida? Chama caminhada de dança também, velho. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 Matheus. Calma aí, paz. Compartilha aí para o grupo, Matheus. Galera, eu tinha feito uma tubi tão bonitinha. Eu não posso mostrar ela. Pegar material, né, pessoal? Material bem importante para ser um bom peneiro. Aqui, 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 como é que fala? Como é que os peneiros falam? Aqui é arroz e farofa com feijão. Matheus, como é que dá para arma mesmo? Eu estou aqui no lugar que tem o bom. Eu estou no, tipo, no lugar que tem o de bebida. Beleza. Nossa, está bem longe, meu. Matheus, você já compartilhou? Vê quanta gente está assistindo agora, você que pode ver. Yuppie, yuppie. Andando com o sinalizador, deixa louco. E aí, dois. Beleza, cara? Tô aqui, ó. Porque a gente vai pro lábio. Mas vai pro lábio. Galera, lembrando, compartilha essa live pra mais gente ver. Eu e o Matheus fazendo. E tarde a dia a noite, né, Matheus? E geralmente o Gizinho Games que faz lábio nessa hora, não, Gizinho Games é o Geek Play 10, então roubei o seu horário. Chora mesmo. Chora mais. Calma aí, eu tô subindo na ponte. Subindo na ponte, gente. Desce aí, dá a ponte. Por favor. Desce. É cada ponte. Mano, eu tô quase cheio de item. Galera, pergunta aí o que que é que eu ligue. Coloca aí nos comentários o que que é que eu ligue a webcam. O que que é que eu ligue a webcam? Vamos lá, Miguel. Ali. Bora lá. Explorar as coisas dessa sexta temporada aqui em live. E vamos lá. Toma o Geek Play 10. Fazendo live no teu horário. Eu sei que eu ia fazer isso de novo, mas toma. Pra ficar registrado. Né? Bem ali aonde? Pera aí. Ah, não. Vai nesse... Ai, não deu. Eu só cheguei numa casa. Pera aí. Eu vou tentar construir. Vai chegar lá. Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será? Nossa, que gênio. Construindo... Construindo... Não quer papel dessa casa aqui, não? Eu sou... Com profissional e te assas, né, cara? Eu não sou profissional. Eu tô entendendo uma casa árvore, galera. Primeiro... Eu fiz... Eu vou trocar as escopetas por proção, porque eu vou pegar todas as armas que tem. E depois eu e o Matheus vão me tirar um X1zinho bonito. Caraca, mas ó, só tem escopeta nessa casa, mano, pelo que eu vi. Eu tô naquela casa, perto do furacão, sabe? Você não pode me ver pelo mapa, não? Ela é uma casa... Que tem um... Que tem um... Que tem... Que tem... Calma aí, deixa eu tentar te escrever, burro. Meu Deus do céu. É uma... É uma casa... Sabe aquelas casas... Tipo que tem churrasqueira? É... Sabe quando eu caí? É da onde eu caí, aí eu fui mais pro lado. Ah, não. Ah, não. Eu caí. Mentira. Você me morreu? Não. Não sei, só sei que abrir um baú. Profissional por abrir baús, galera. É isso mesmo. Sim. Ah, você abre o baú no Fortlight e é profissional. Não, não fique triste se... Mano, não mata... Ninguém. Abra o baú. É. Abra o baú. Caraca, mano. Achei um... Achei um rifle. De... De cabeça. Ó, Matheus... Ixi, mano, tá muito alto. Tá muito alto. Buguei. Calma aí, eu vou até você. Não tem como você ver o dia de hoje? Tipo, agora que você está morto? Não. Ela tem muitas árvores e uma árvore dela é branca com uns negócios amarelos. É. Aí a gente tira esse riso em frente à casa mesmo? É tipo uma casa que ela tem um negócio de madeira. Ela é toda feita de tijolo, mas ela tem um negócio de madeira. É. Não sei, eu não consegui subir pra ver. Vou tentar subir. É uma isolada. Caraca, mano. Só tem baú aí. Matheus, agora que eu tô com o rifle, vou tentar te achar e te atirar, só pra você ver. Aqui de cima mesmo? Aqui, Matheus, eu vou começar a fazer. Bem na pontinha. Primeiro te localizar com o meu rifle. Você escutou o meu tiro? Bem alta. Bem alta. Eu tô naquela ponte que você fez de tijolo. Eu te vi. Eu te vi. Eu tô em cima... Eu tô no negócio em cima do lado. No lago que você... Que você pulou. Eu tô... Eu tô... Eu tô na... Eu tô naquela ilha alta dentro do furacão. Agora que eu percebi. É tardado jogando-os ao vivo, galera. Sabe aquela ponte autola que você fez? Você falou, Miguel, vem pra cá. Dá pra me ver. Tipo... Dá pra me ver daquela ponte. Dá pra ver você? Dá pra eu ver a ponte. Deixa eu ver. É, foi, foi, foi. E dali eu... É. É, 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 é isso. Quantas pessoas estão assistindo a live enquanto o Mateus procura nós? Vamos ver quantas pessoas estão assistindo a live. Você vai ver? Abre a corneta aqui, se querer, pessoal. Não reparem. Alguém está assistindo agora? Não, nem o espectador. Caraca, mano. Ali, Mateus, eu te vi, tipo, eu te vi, tipo, eu te vi, tipo, no carrinho de golfe. Você pulou, você pulou, eu te vi. Sério. E eu vou te pegar e vou dar o tiro bem aonde eu te vejo. É, galera, nós estamos bem de lute pro X1. Já estamos bem, já. Eu tô mal de vida. Eu também. Ah, já achei que eu ia vir aqui por lá. Não, já achei que eu ia vir aqui por lá, mas... Mas eu tô me esperando. Peraí, eu vou lá pro meu carro. Peraí, só uma coisa. Galera, ele tá exibindo porque ele comprou o passe de batalha dessa temporada. Eu? Tô me exibindo? Como? Como? Deixa eu pegar umas linhamas aqui. Mas... Como é que pode pegar linhamas? Como? Só se eu não achar elas. E eu ter o saco pra ficar procurando linhamas, eu não. Não, mas é fácil. Tá me vendo? Não, porque tem a casa. Ah, Miguel. Sai daí e vai pra aquela ponte lá que você tá louco. É bem na pontinha da casa. É bem na pontinha. Qual a casa? Vai pra ponte, Miguel. Messa a ponte. Pronto. Vai pra ponte. Eu não vou... Eu não... Ali, Mateus, tô vendo o seu link. Nossa, fora, Miguel. Miguel, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Você viu o que eu fiz? O quê? Eu achei. Ah, mana. É no meio do furacão que eu tô. Ah, Miguel. É sério? Você tá no meio do furacão. Tô. Quer que eu desça? Não, vai... Fica naquela... Ilha lá que... Lá do... Iracão, sabe? Sei, é lá que eu tô. A ilha? É. Eu peguei todos os bambus antes mesmo da ilha. E depois, galera Depois de algumas interrupções Nós teremos o X1 top Me viu? Onde é que você tá, Miguel? Peraí, faz de novo Eu tô Em frente da sala Ali, te vi Onde eu fiz o appult Você usa o appult que eu fiz A pontinha Tem um barro bem embaixo dela Calma aí, Matheus Só pra ver se é você Vê se tira a dano Fica parada em algum lugar Só pra confirmar se é você Você tá onde agora? Eu tô perto da casa Eu tô Eu tô no lugar do baú Vai no baú de novo Ah, se cada um Ah, olha aqui Eu vou não sentir Oi? Quer se zoom já ou não? Peraí Então vamos, vai Mas Peraí, deixa eu ver De quantos vídeos eu tô Calma aí Eu tô com 34 Mais um Oi? Tô com 34 Mas vamos É dentro da casa Ou a gente pode te ver Não Fora Só Não pode sair Daí Daí Tá bom Daí Eu tô bem aqui embaixo Estou aqui embaixo Ó Estou com Com você aqui Maroto Peraí que eu vou Deixar E aí, aqui, ó Vai, Matheus Na picaretinha? Não Na água Qualquer coisa Eu sei o nome, galera Meu primeiro x1 Eu vou ser a Nath Não vou falar Nossa 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 É útil Ó Cai na ilha aqui E vem Pegar seu Lute, tá? Tá, agora sim Você tá com o life inteiro É Foi um tiro só Pegando meu Não, pera Pegando meu Lute Só leite E agora Calma Passa ou não Pera Pera Vai aqui, ó Já Pegou o seu Lute Será? Já Pegou Ainda não? Será que sim? Ah não Ah não Ah não Lubei Ah não Lubei Não 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 Não, não, não. Ah, eu posso... 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 Estou ali? Não. Nossa. Chamam de nome, né? Não, não. Chamou de novo e eu senti. Não, 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 não. Não, só foram. Estou muito forte. Não gosto de mim, não. Beleza. Cara louco. Você pegou meu loot? Você pegou minhas armas? Não, peguei nada. Mano, está muito espalhado. Já era minha arma, mas a pelona está sem coisa. Essa aqui, ó. Isso. Ah, não. Foi com a pistolinha. Eu fiz com a pistolinha aí, depois que finalizei com... Ah, não. Calma, não te vi. Calma, não te vi. Fui. Calma, não te vi. Vai. Calma. 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 Calma, calma. Deixa eu ir com essa, deixa eu ir com essa minha ruma. Deixa eu ir com essa, deixa eu ir com essa, peraí, deixa eu ir com essa, deixa eu ir com essa, aí você pega o meu loot, vai. Já foi. Cara, a corneta virou e falou pra mim, sinto muito, não entendi. No meio, no meio da live ela cita muito, não entendi. Cadê meu, cadê meu loot, cadê meu loot? Cai em cima do loot. Você vê que eu já estou ficando pró, estou caindo em cima do loot. Isso qualquer merda, qualquer um faz, né? Mas tudo bem. Matheus. Matheus, eu nem caguei a arma, mano, um tiro só da sua arma. Ô, que arma é essa? Ô, mano. Ô, galera, na moral, comenta aí, Matheus Hacker, mano. Tá, agora tu vai ter que chamar o loot pra mim. Sniper... Ó, é sniper de precisão... Pesado. Eu peguei essa, eu te dei essa. E troca da... É... Ah, tá, já tinha, sim. Ah, não, ah. Eu tenho que começar a aproveitar que eu tô com o controle e começar a pular. Eu sei porque eu não fiz isso ainda. E, galera, pra quem quer saber como eu tô com o controle, é o controle de PC. Que você compra por 39 reais. É, né? Não, é, Dico, galera. Acho que hoje em dia eu tô com o controle de 39 reais. Calma. Eu vou até com o meu controle, mano. Eu vou até com o meu controle, mano. Vamos. Vem, vem, vem. Posso pegar? Aí. Não pega o... Não faz. Eu... O que é que eu te devolvo? O que é que eu te devolvo? Eu te devolvo a SMS. Será que... Será que é tua arma de... Será que é tua arma de volta e eu pego a minha roxa? Ah. Não, eu morri. Oso. Não pega o meu loot, hein? Não peguei. Respeita, hein? Eu compro o que você pegou. Você pegou. E? É... Devolve... Devolve o que você pegou de mim. É aqui que você tirou o seu computador. Eu dei. Devolve o que você pegou de mim. Não, porque eu... Peguei a... Você pegou de mim? Aí... Eu preciso de munição daquela arma, Matheus. Que você me deu. Eu quero que você é a minha metade. Onde é que você sabe que eu vou te dar? Você continua... Quando quezer? Tem... Ih... 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 Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Ih... Ih. Ih, ih. eu vou te matar só uma vez. E aí, mano? Fala aí, velho. E aí, tchau. Foi mal aí, mas eu tinha que dar um troço. Não, eu tô com porquê, mano. Eu quebrei a ponta e nem sabia que aquela lá era a taba do começo. É sério, eu não sabia. Eu quebrei na mão, na mão eu não sei se eu tá ligado. É sério, galera. Comentei aí, se alguém tiver assistido. Miguel Inocente, cara. Miguel Inocente. Vamos lançar a hashtag aí. Miguel Inocente. Matheus, me dá as munições da arma. Tá, aí, onde é que você... Mano, tem uma lá, a... Aqui no fundo. Ó. Sabe aquele dobal ali? Que bom. Esse tá bem na sua frente, Miguel. Lá onde você pegou o seu... Tá, Miguel? Tá. Que bom aí. Onde que eu tô aqui? Onde que tá? Você sabe onde você pegou o seu... Não, tá. Aí você vai nele. Já tá... Aberto. Ao vivo. Onde que tá? Galera, desculpa. Eu tive de ter vocês ao vivo aqui, mas... Vai lá onde? Tira eu pra ver. Aí, sim. Ó, na moral, vocês tiram metade da minha live. Matheus. Para, deixa eu brincar com a Isaia, por um pouco. Matheus, é sério, dá exemplo. Matheus, é sério, se não eu faço. Não, né, Matheus? Só se vida. Só se vida. Consegui. Consegui ele. Um cara retardado. Ah, Matheus, você me dá o tiro de coisa antes. Necessite dar o tiro de zyper pra ficar justo, então. Matheus. Ah, mano, eu vou encerrar a live por aqui. Ninguém está assistindo? Alguém está assistindo? A gente grudar. A gente... Vê se alguém tá assistindo, Matheus. 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 Não, não. Não, Matheus, chega. Desiste. Desiste. Desiste de fazer live com ele, pessoal. Não, não. Obrigado. Por favor. Tô no seu... Ainda peguei. Ainda peguei o Ruth. Ainda peguei o Ruth. Ainda peguei o Ruth. Não peguei. Deixei duas coisas. Ignora. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Chega, chega, falou, chega. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, galera. Na moral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.